Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético, mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, o elenco do Galo vale quase 10 vezes mais do que o elenco do Danúbio, que será o rival do Galo na noite de hoje, na Libertadores da América. Uma grande diferença econômica e separa o Atlético do Danúbio, adversários nesta terça-feira pela Copa Libertadores, o elenco do Galo vale quase 10 vezes mais do que o do Clube de Montevidéu, de acordo com um site especializado em mercado, o elenco do Clube Mineiro é avaliado em 40,5 milhões de euros, cerca de 169 milhões de reais, Por sua vez, os jogadores do Danúbio valem 4,53 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, então tem uma diferença muito grande em relação a valores entre os times do Galo e Danúbio. O atleta mais valorizado do Galo é o armador Casares, que vale cerca de 4,5 milhões de euros, algo aproximado a 19 milhões de reais. O zagueiro Igor Rabelo está avaliado em 2,5 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. O Galo, contudo, disse que só negocia o atleta por mais de 15 milhões de euros, algo em torno de 62 milhões de reais. Chama a atenção o fato de o lateral esquerdo Fábio Santos, já com 33 anos, ter o valor de 2,5 milhões de euros, 10,47 milhões de reais. Já em relação ao Danúbio, o lateral direito José Luiz Rodrigues, de 21 anos, o atleta mais valioso do clube, valendo 850 mil euros, algo em torno de 3,5 milhões de reais. O Galo entra em campo na noite de hoje, às 19h15, no estádio Luiz Franzini, em Montevidéu, pela segunda fase da competição, ou seja, a primeira fase antes da fase de grupos da Libertadores. A partida de volta está marcada para o dia 12 de fevereiro, na próxima terça-feira, também às 19h15, no estádio Independência. Então, aí no papel, como eu já havia dito em outros vídeos para vocês, o Galo tem uma enorme diferença, uma enorme vantagem contra o time de Montevidéu. Fica claro e referente essa diferença entre as duas equipes. E como eu já disse para vocês, na minha opinião, o Atlético tem grandes chances de passar de fase jogando contra o Danúbio. Porque até em campo, na minha opinião, até em campo, o Galo tem muito mais time do que o Danúbio. No papel tem mais time e, na minha opinião, em campo também. Porque o Galo vem com um time organizado, vem com um time forte. O time titular do Galo é muito forte. Ninguém pode negar isso, que o time do Atlético é um time bem armado, é um time forte, é um time rápido. Então, eu acho que o Galo tem grandes chances de passar pelo Danúbio. Quase 90% de chances de passar pelo Danúbio. Na minha humilde opinião. Mas todo mundo sabe como é o futebol. Às vezes, as zebras acontecem. E a gente não pode dar o Atlético como classificado já para a próxima fase. Porque o futebol, como eu digo em todos os vídeos, é uma caixinha de surpresas. E pode nos proporcionar algumas coisas que a gente não espera. Então, vamos esperar o jogo. A primeira partida vai ser hoje. Creio eu que a partida mais difícil vai ser a de hoje. Pelo fato de ser em Montevideo na casa do Danúbio. Mas, como eu já disse aqui, várias vezes, no Independência, o Atlético vai dominar completamente o Danúbio. E na minha humilde opinião, como apaixonado por futebol, o Galo vai passar. Porque tem um time muito superior ao do Danúbio. Então, você, torcedor atleticano que vai estar na torcida hoje, pode ficar preparado aí. Porque para Libertadores, o Atlético, com certeza, vai esse ano. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço. Fiquem com Deus.